Fala aí Platinovas, que cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, vamos começar... Ixi, nossa, eu já vi o Alfa aqui, bem. Platino, já quase me matou Platinova. Ih, no russo já era, liberada, liberada, morreu igual a bossa. Platino, respeito o Alfa, bem. Já vamos colocar a bomba aqui já, tropa. Vai, vai, sai daqui, sai e desbuga o Alfa, pelo amor de Deus. Antes que ele comece a empaturar tudo com a ferro. Ah, bama, cuidado aqui, explode, bem. O Platino já tá apavorado, cuidado, acabou de entrar no servidor, tropa. Entrou atrasado, mais do que o Alfa ainda. Platino, ah, bama. Isso, abre a porta bem na hora, vai. Abre a porta, Platinova. Ué, não vai explodir não, hein? Caraca, que demora essa pra explodir a bomba, tropa? Ih, deixou a porta aberta. Ó, aba, ama. Isso, abre de novo, vai. Nossa, podia ter dado um goi-deb nele, né, tropa? A porta de ferro já lascou tudo. Ah, tem a parede aqui, ó. Onde tá o gabinete aqui, ó? Ih, Platinova, devia ter um paro desse tanque logo, hein? Agora já era. Aba, ama. Beleza, explodiu. Cadê o Gabinels? Ó o Gabinels, Platino. Ih, bugado pro lado de fora ainda, né? Vai, bomba, explode logo, já pro meu. Já sabe quando você tá com pressa, né, tropa? Pra dar a bomba e explodir logo, ela não explode. Aí quando você não tá com pressa, ela explode na sua cara, né? Principalmente quando você dá aquele soquinho na bomba, né, tropa? Você vai colocando um monte de bomba, aí bem no finalzinho acaba as bombas, você dá um soco na bomba e ela explode. E eu acho que é só a bomba ali que tem isso, né, tropa? Coitado do Platinova aí, eu pôo uma parede lendo aí, tá esperto, ó. Apesar de começar o servidor atrasado, galera, ele começou muito bem, já começou fazendo a base, já upou pra pedra aqui rapidinho e já rapidamente já foi começando a upar as paredes, né, galera? Você pode ver que ele juntou 200 ferros e já foi upando a parede e a porta. O problema dele, tropa, foi o azar dele fazer justo o Jarvan do lado do Jarvan do Alpha aqui, né, bem? A cada meia hora eu vou aqui na Bill Reserve, galera, fazer o cartão, né, pegar o loot cartão e eu guardo aqui no Jarvan. Eu, conforme vai enchendo o baú, aí eu pego e levo pra base, tá, tropa? Então eu acabei vendo aqui essa base do Platinova, por minha sorte, que eu acabei vendo no começo, né, antes de ele começar a terminar de upar a base. Ainda não tem o dinamite, mas já tem o explosivo, né, que eu já comprei, só não aprendi ele ainda. Ah, então o lootzinho até é bom, ó. Mas ele gastou tempo também, né, galera? Se ele tivesse deixado mais tempo queimando as forjas, depois ele mexia com o loot, né, tropa? Entrou atrasado, não sei o que eu, ele entrou hoje, ó. O servidor já tá com 146, ó, tropa? Começou ontem, né? Beleza, vamos ver as forjas agora. Olha aí, ó, tá queimando ferro, ó. Ele jogou bem, galera, o cara é esperto. O problema, igual eu falei, né, o problema dele foi fazer o Jarvan justo do lado... Fazer a base dele justo do lado do Jarvan do Alfa, né, bem? Ó, duas forjas queimando ferro, a outra sulfur, a outra madeira. É, galera, ele começou certinho, ó. Queimando ferro, carvão, ó, duas de carvão e uma de sulfur, ó. Já ia começar a raidar também. A intenção dele era essa. Certeza que a bancada já tá intermediária, eu tô falando, ó. Já ia avançar a bancada. Enquanto isso, ele... Enquanto ele ia avançar a bancada, ele deixava as forjas queimando aqui, né, galera. Chegava na base, upava a base pra pé. Já teria também, no final aí, o... O luxo pra poder raidar. Mas, enfim, era uma vez a base do Platinovski. Platinovski, já perdeu sua base hoje, Platinovski. Platinovski, eu tô sabendo que você foi trocar tiro, galera, com uma SMG. Ixi, qual o Platino aqui? Oi, Platino, surpresa, bem. Eu tô com uma flecha dando. Recarregou. Nossa senhora, Platinovski, você é ruim de mira, viu? Pelo amor de Deus, Platinovski. Acerto, gente. Tomou, mais 42. Recuperei a flecha. Vem aqui, Platinovski. Ixi, errei. Platinovski, fica parado aí, Platinovski, com alfa de se matar bem. Senão o alfa não vai conseguir te acertar, Platinovski. O alfa é ruim de mira. Platinovski, fica parado aí, Platinovski. Volta aqui. Volta aqui com o alfa, agora virou índio, bem. Tomou, morreu a bosta. Uso o reviver, vai. Eu sei que você quer usar, Platinovski. Eu sei, não vai usar, vai morrer logo. Platinovski, usa o reviver, Platinovski. Ih, morreu na testa ainda. Meu Deus do céu. Platino, respeitado também. Ih, morreu com a bosta. Mas tem um amigo dele que tá vindo por aqui, trova. Tá aqui. Olha, ela tá atrás de mim aqui, ó. Ou, quer dizer, tá na... Não, eu não sei. Tá aqui, por aqui, perto do alfa. Tá aqui. Tome, tome. Tomou 41 na testa. Puxa, a espinária tomou. Eu morreu com a bosta. Morreu coisa nenhuma. O alfa vai vir mentindo, bem. Libera a dança, tomou mais 21. Ih, mais um, ele morre. Foi batida, morreu com a bosta. Ah, tinha respeito ao alfa, bem. Não adianta, Platinovski. Chegou muito perto, bem. Tinha que ter ficado atirando de longe. E também esperou seu amigo morrer pra depois vir querer ajudar, né? Bem, não adianta mais. Platino foi trocar PVP, sua SMG arrancando 3 e 4 de dano, Platinovski. E o cara te dá um tiro e já te mata, Platinovski. Quando você finalmente mata o cara, descobre que ele nem rouba a Tinha, Platinovski. E você ali, full ou, só full ferro, morreu com Platinovski e SMG. Platinovski. Album. Pois é, tropa, hoje eu fui trocar tiro com Platinovski, trocar PVP, né, galera? Eu tava de full ferro e famas, bem famas ali, com aquela mira top, né, galera? E também o... Aquele boca de arma, né, galera? Pra poder aumentar um pouquinho o dano, né? E sem falar que eu tenho a skin da Phantos, galera, que arranca mais dano. E o Platinovski, no show do alfa, né, bem? E eu descarreguei a arma no Platinovski e, pois, ele acabou me matando, galera, com uma SMG. E full osso, bem. E eu de full ferro e uma famas com feita aumenta. Tem que aumentar, não. Com aquela boca de arma ali, galera. Pra aumentar ainda mais o dano. Mas, enfim, né, Platinovski, é a vida do Lash. Lash the bug is of her hacks. Patino! E pra falar nisso, nesse servidor aqui, tem uns 3 ou 4 hacks aqui, tropa. Tem um que acho que já foi banido, aí entrou de novo com outra conta, não sei como. Mas, galera, não sei se é o mesmo cara, mas eu acho que... É o mesmo. Não, é outro cara. Patino, vai lá fazer cartão, Platinovski. Não pode, não, bem. Porque eu tô marcando o tempo do cartão, galera. Pelo menos o cartão verde, né, tropa. Acho que ele já me viu, hein? Aô, meu Deus, esse boot aqui também atrapalha, viu? É, agora eu mostro os passos pra ele, igual ele sabe que eu tô aqui. Ah, mas não é possível. Olha o bicho atravessando tudo aqui, tropa. Ah, mas não é possível, meu Deus do céu. Tudo pra dar certo. Quer dizer, tudo certo pra dar errado. Tá, Tim. Oi, Platinovski, surpresa, velho. Eu tô aqui. Poxa, tá lagado, é? Acho que é eu que tô lagado, tropa. Nem, mas já errei um tiro. Ah, bala. Ah, bala. É eu que tô lagado mesmo, tropa. Ele não tá contando dano, ó. Tá, Tim. Tem loot aí, Platinovski. Eu também consigo matar os cacinhos e já dá liberação logo. Eu mesmo dou liberação, tropa. Eu nem fico ali esperando. Não tem o que fazer. Morre logo, Platinovski. Ixi, não tem nada de loot aqui, mano. Ah, opa, acendo com ele de quatro peças. Dá pra terminar de aprender a bomba óleo lá, tropa. O bomba óleo não. O explosivo, né? Eu tenho um pouco de peça lá na base. Dá pra terminar de triturar essas coisas. Dá pra aprender o explosivo já. Opa, tem uma caixa aqui. Eu acho que tem outra patina vindo aqui, galera. Já que esse cartão aqui, essa abertura, dá 20 peças só, né, tropa? O cartão azul, se não me engano, dá 50 e o roxo dá 100, né? Bom, no caso aqui no servidor Blood ou Fury, ele dá 200, né, galera? É sempre o dobro, né? Bom, eu vou começar a raidar uma basezinha aqui já que eu vi, né, tropa? Beleza. Isso que tá perto da minha base até, né, galera? Eu achei que o cartinho aqui tá do servidor. Tinha feito só um quadradinho. Tinha uma base boost também, galera. Que é mais ou menos nesse estilo aqui que nasci aqui nesse local. Só que eu acho que não tem mais base boost agora, né? Eu não sei no outro mapa aí, tropa. Mas nesse mapa aqui já faz muito tempo que eu não vejo base boost, tá? Então eu acho que provavelmente foi tirado, tá, tropa? E muita gente também perguntando nos comentários se foi tirada a base boost. E provavelmente foi tirado sim, tá, galera? Beleza? Ah, galera. Gabinels no meio. Cadê, Gabinels? 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 Até hoje o Leste não arrumou esse bug, tropa. Olha aí, ó. Até hoje não arrumaram esse bug ainda do gabinete. E se... Provavelmente nunca vão arrumar também, né, galera? Pela capacidade deles. Olha o Platino dormindo aí, ó. Platino! Acorda, bem. Já amanheceu o dia. Sete horas da manhã, Platino. Acorda, bem. Vamos trabalhar, Platino. Vamos farmar, bem. Platino! Vamos acordar pra farmar, Platino. Então você vai acordar na praia. Vamos trancar logo isso aqui, né, galera? Porque eu tô cansado de tomar... É... Counter Ride já, bem. Opa! Combustível que é bom? Nada. Vamos ver se não tem cama pra cá escondida. Porque a vez o cara tá jogando em dúvida, tropa. E o outro tem cama aqui escondida, né? E aí você já tem que sair procurando na base logo. Bom, eu acho que eu fui raidar uma base, galera. No meio do... Do luxo da base. O cara do Oliver só nasceu na... É... Nasceu nas camas. Colocou uma bomba no chão. Matou o Alpha. Nem vi onde que o cara tava. Só sei que eu morri na bomba. Não sei... E o cara que me matou, tropa. Mas não sei onde que o cara tava. Beleza. Ah, ferro. Isso aqui eu vou jogar fora até. Baú vazio. Pô, Platinho. Mas aí você sacaneia o Alpha. Platinho. Olha o prejuízo. Nossa. Uma bomba óleo. Vou raidar o mapa todo agora. Os clãs que estiverem aqui no servidor já podem ficar espertos. Porque agora com essa bomba óleo aqui eu vou raidar o mapa todo, tropa. Já era. Vou dominar esse servidor aqui. Uma bomba óleo no raid. Platinho. Olha o prejuízo. Olha o ferro. Carvão. Platinho, sua base tá de madeira, Platinho. De pedra, quer dizer. Por que você não coloca só ferro queimando? Depois você coloca pra queimar outras coisas, pelo amor de Deus. Mas vamos impar logo isso aqui, galera. Vou levar esse loot pra base. Eu vou daqui lá pra base farmando, já que eu tomei prejuízo. Então pra recuperar o prejuízo, galera, eu já vou daqui até na base farmando. Só sufuro, né, no caso. Não vou nem matar ele não. Vou deixar ele aí pra servir de exemplo pra ele. Já que ele acordar, já vai acordar na praia. Ó, o outro Platinho acho que tá querendo fazer o Avenger aqui, galera. Problema dele é que ele acabou atirando aqui, né. Eu nem ia vir aqui não, troca. Só como ele acabou atirando. Oi, Platinho, surpresa. Aí, ó. Nossa, arrancando o 8. Pelo amor de Deus. Que bosta que fizeram com essa SMG, meu Deus do céu. Volta aqui, Platinho. Oi, Platinho, surpresa. Liberta, liberta. Meu Deus, mata o Platinho nosso, pelo amor de Deus, Alfa. Ó, agora arrancou 16. Não sei como, mas arrancou 16. Volta aqui, Platinho. Você vai morrer logo. Ih, quer matar no cutelo. Eu morro igual a bosta. Platinho nesse peitóculo. Como você tá fazendo a Avenger, Platinho... Ih, eu nem... Ih, desconectou. O que todo o servidor. Quando é assim, já desconecta o queita, né, troca. Alebre, ó o nome do Platinho. Bom, já vou equipar a máscara aqui logo, né, troca. Eu esqueci de colocar. Pegar essa roupa aqui, vou triturar também. Titânia, tem que formar Titânia também. Eu já achei o refinador de Titânia também, troca. A base já tá quase full de Titânia lá por dentro. Eu vou upar pelo gabinete, galera. Essa base pra Titânia, tá? Eu tô upando primeiro só o miolinho onde tá o loot. Mas depois eu vou upar tudo. Bom, então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando tudo aqui. Valeu e fui!